Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Oi gente, tudo bom com vocês? Sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo de lista para vocês. E hoje vou falar aqui de uma coisa, de um gênero, na real, que eu amo de paixão, que são os RPGs, e o que define basicamente um RPG é o fato de você ter um personagem e de você poder moldar aquele personagem da melhor forma que se adeque a você. Você tem aquele sentimento de evolução, de mudança, e que você pode alterar e transformá-lo em algo seu. Nesse vídeo eu decidi falar para vocês aqui, jogos de RPG que todo mundo deveria jogar ou experimentar pelo menos alguma vez na vida, jogos que me marcaram e que eu acho que são super importantes e que são muito bons até os dias de hoje. Eu selecionei jogos mais ou menos aqui de antigo para mais novos, mas sem me atralar muitas datas de lançamento, sem dividir mais ou menos em duas categorias, os mais antigos e os mais novos, para vocês darem uma olhada, e se vocês não jogaram alguns desses aqui, eu recomendo muito, cara. Então, antes de fazer essa lista aqui, então, vambora para o vídeo. Deixe seu like, se inscreva na Mix, agora estão rolando lives diretos, conseguimos a parceria graças a vocês, muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve no canal e dropa o like aí rapidão para nós. E vambora. Começando a lista, eu vou colocar logo um antigo que passa um feeling muito bom, que é o Earthbound, que veio da série Mother lá do Japão, e eu já falei desse jogo em várias listas aqui do canal. O Earthbound é um RPG excelentíssimo e que deve ser jogado por todos. O Earthbound, ele é o Mother 2 na sequência lá do Japão. O Mother 1, ele é bem difícil um pouquinho de digerir, embora seja 2D, ele é bem datadinho esse game. Porém, se você jogar o Mother 2, que é o Earthbound, já é de excelente tamanho, cara. Porque ele passa antes ali do primeiro Mother, e você consegue jogar perfeitamente o jogo sem precisar se atrelar com o Mother 1. E também temos o Mother 3, que nem foi traduzido para cá, mas existem traduções dele aí que também é excelente. Mas, se você jogar um, começa pelo Earthbound, e que mostra ali um personagem que está naquela fase meio que infantil para crescer. Ele vai numa aventura, porque graças a um meteoro que caiu e apareceu um alienígena chamado Gigas, ou Gigas, chama como quiser. Ele começou a alterar várias coisas no mundo, principalmente o psicológico de várias pessoas. E assim, o personagem parte numa jornada. Entretanto, o Earthbound, ele é um jogo que mostra muito a evolução dos personagens, a falta dos personagens sentidos de casa, emoções, várias coisas que os desenvolvedores passaram e aplicaram nesse jogo. Então é um jogo com uma carga muito emocionante na sua história, e é excelente, cara. Bonito, até nos dias de hoje é um jogo bonito para se jogar. É um jogo que marca muito na sua história, e que inclusive inspirou algumas culturas pop dos dias de hoje. Você já deve ter assistido Stranger Things, por exemplo. Sim, é altamente inspirado em Earthbound. Pokémon. Pokémon. Muitos aí tem essa visão de que Pokémon é um jogo de criança e tal, porque tem bichinhos, cute, cute for features. Mas Pokémon é excelente, cara. Primeiro que ele lançou meio que um estilo de jogo em que você não controla exatamente um personagem. A evolução fica ali por volta mesmo dos seus Pokémon. São os seus Pokémon que você vai moldar, colocar os golpes que você quer, colocar os tipos de Pokémon que você quer usar. E fazer o seu estilo de gameplay. É um dos jogos que eu mais joguei da minha infância. Engraçado que ele é um jogo que consegue ser muito simples. É um dos RPGs que tem a história mais simples. Mas que o que é divertido dele é justamente a jogabilidade. Mesmo sendo um jogo em combate por turnos. Qual Pokémon você pode jogar? Qualquer um, na real, você pode jogar. Eu gosto mais dos antigos ali. Ou do FireRed, que é um pouco mais atual. Mas qualquer Pokémon que você tiver a chance de jogar, eu recomendo você jogar. Para ver como é a franquia, se você nunca deu a chance. Se é um jogo bom, divertido. E que tem uma variedade de coisas para você fazer no seu modo de jogo. Que no caso, são as variedades gigantes de Pokémon. Que torna esse jogo especial para mim. E um dos melhores RPGs que eu tive a oportunidade de jogar. Chrono Trigger. Não posso falar de Chrono Trigger aqui. Numa lista de ótimos RPGs. É quase uma heresia, né? Cá entre nós. Chrono Trigger também tem a sua sucessão em Chrono Cross. Que é ótimo e excelente. Mas o Chrono Trigger, eu acho que é o melhor para ser digerido hoje. Porque o Chrono Cross envelheceu bastante. E o Chrono Trigger nem tanto, porque ele é 2D. Ele tinha um combate muito bom para a sua época. Um sistema ali de combos e você juntar dois golpes. Que era bem da hora. Mas não é só isso que faz Chrono Trigger. O Chrono Trigger tem personagens ótimos. Muito bons. Vilões excelentes. E uma trama que envolve viagens no tempo. Que modifica eras. Mulha tudo pra pra pliplas. Mas de forma simples. Que não deixa nada muito complicado na sua cabeça. O Chrono Trigger é isso. Fora o design artístico dele. Que foi criado pelo mesmo criador. O Dragon Ball. O Chrono Trigger é um conjunto completo. Sua jogabilidade. Seus gráficos. Sua trilha sonora. É tudo um time, né? Realmente chamado de time dos sonhos. Porque o time que compôs o Chrono Trigger. É demasiado excelente. E merece a total atenção. Um dos melhores RPGs. Eu tenho um vídeo dedicado apenas pra Chrono Trigger. Então eu recomendo até vocês assistirem. Eu vou deixar o link aí na descrição. E é demais esse jogo aí. Secret of Mana. E Secret of Mana. A coisa que mais duas coisas que chamam muita atenção nele pra mim. Primeiro era o seu estilo de combate. Que bem naquela época mais antiga. Não era aquele combate que a maioria dos RPGs possuíam. Que era um combate por turnos. Era um combate que você tinha ali em tempo real. Os inimigos na tela. E o interessante ainda. É que você tinha uma barra. Como se fosse uma barra de estamina. Então ele foi meio que o precursor. De você controlar a sua barra de estamina. De controlar cada golpe que você vai dar. Porque quando você ficava depleto dessa barra. Você ficava exposto. Então você tinha que saber gerenciar isso. Atacar e se distanciar. Ou saber qual ataque ia fazer. Basicamente o Secret of Mana foi um inovador nesse sentido. O seu menu também que era uma coisa muito diferente. Aquele menu radial. Deixava a gente na época. Ficava meio que babando naqueles menus que eram bem legazinhos. Ainda mais um jogo bem difícil. E ainda tinha uma história. Que pelo menos eu achava legal também. Muito boa. E claro. A linda trilha sonora desse game. Então Secret of Mana. Pelo seu combate. Um dos RPGs aí que lançou muita tendência. É um RPG que até que está bem atual. E você consegue jogar de uma forma bem tranquila. Até os dias de hoje. E eu recomendo também. Agora aqui estamos na transição. Estamos chegando na transição dos RPGs mais novos. Mas ainda está nos velhos. Ainda está nos velhos. Final Fantasy. Final Fantasy é uma franquia incrível. A gente tem vários Final Fantasy. E você não precisa jogar todos. Até porque primeiro. Todos os jogos são independentes um do outro. Então não importa se você vai jogar o Final Fantasy 9. Se você não jogou o 8, 7, 6. Entendeu? Não interessa. Mas entre os Final Fantasy mais populares. Eu gosto mais do 6 e do 7. São os mais fechadinhos. Os mais bonitinhos. Os mais completos dos Final Fantasy. A gente pode dizer assim. O Final Fantasy 7. É bom. Muito bom. A sua história é boa. Os seus personagens são excelentes. A sua trilha sonora. Cara. Cara. A história do Final Fantasy 7. Para mim. E os seus personagens. São pontos chave. Que me faz lembrar deles. Tipo. Você não esquece desses personagens. Mesmo você ficar anos sem jogar esse game. E é muito bom. Só que o Final Fantasy 7. Ele envelheceu bem mal. Cara. Os gráficos dele. É bem tensinho de digerir. E como está. Pelo menos a princípio. Na esquina ali. O novo Final Fantasy 7 Remake. Eu recomendo. Se você nunca jogou um Final Fantasy. Ou não jogou esse. Jogar o Final Fantasy 6. Que inclusive. Possui. Um dos vilões. Mais. Bizonhamente. Legais. Legais. Não sei se é legal. Mas. Um dos melhores vilões. Aí dos jogos. Que é o Maléfico Kefka. Cara. Fora os personagens também. São todos moldadinhos. É um jogo muito bem feitinho. Tudo redondinho. Cursora muito bem. Uma trilha sonora. Inclusive. Espetacular. Que conseguiam fazer. Milagres. Na época do cartuchinho. Que deixa esse jogo. Uma delícia de se jogar. Até os dias de hoje. Cara. Joga. Nem que você baixe no celular. Como emulador. Para jogar. Porque o Final Fantasy 6. É incrível. O Sérgio está bem envelhecido. Mas. Ele é pau a pau. Ali com o 6. Cara. Tem discussões aí. Que a gente vai falar. O melhor é o 6. Melhor é o 7. Vai rolar discussões na tela. Mas. Na dúvida. Joga os dois. Agora vamos chegar aqui. Na era um pouco mais. Atual. Talvez. Tá. Elder Scrolls. Elder Scrolls aí. É. Ficou muito popular. Com Skyrim. E é um que eu recomendo jogar. Claro. Eu acho que a maioria. Deve ter jogado Skyrim. Mas tem um Elder Scrolls ali. Que ficou um pouco mais. Desconhecido. Porque. Elder Scrolls. Na real. Ele se popularizou muito mais. Depois do Skyrim. E aí. Foi a galera. Começou a buscar os outros. Obligion. Morrowind. E tem os primeiros. O Elder Scrolls. Aquilo ali. É bem ruim de jogar. Na real. É bem difícil você gostar. Conseguir jogar. Aqueles jogos. Mas. O Morrowind. Até hoje. Embora ele seja bem feinho. Como uns mods. Você consegue aproveitar. Você consegue aproveitar muito bem. Ele consegue ser até melhor. Que o Elder Scrolls 5. Porque ele parece mais completo. Ainda mais pela data. Que ele foi lançado. Ele é muito completo. Você tem a liberdade. Basicamente. De fazer tudo. Que você quiser. Estou nem aí. Para a quest principal. Você faz o que você quiser. No mundo. A quest principal está lá. Se você quiser fazer. Se você quiser. Não faz. Você vai para outro lugar. Vai descobrir mais coisas. Vai descobrir mais sobre outras histórias. Outras quests. Roubar. Fazer a merda que for. Morrowind. É um dos melhores. Deu dos Scrolls. Se pá. Até supere. O Skyrim. Aí. Fica a cargo de cada um. Mas. Se você já jogou Skyrim. E gostou muito. Eu recomendo você tentar. Embora seja bem velho. Instala mods para caramba. E tenta jogar o Morrowind. Que é bom. É bom mesmo. Bem. Depois do último vídeo. Da EA aí. Eu estou me sentindo envergonhado. De colocar um jogo nessa lista. Mas. Eu não posso largar a mão. Do Mass Effect. Que é a minha franquia de RPG. Favorita. Eu amo demais esse game. Por mais que a EA. Tinha cagado o finalzinho dele. E cagado o Andromeda também. Mas. Eu não recomendo nem vocês jogarem o Andromeda. Se vocês nunca jogaram em um Mass Effect. Jogue a trilogia. Que a trilogia. Vai te satisfazer de uma forma absurda. Tá. O 3. Ele falha um pouquinho lá no final. Mas. Ainda assim. É um jogo digno. Principalmente o Mass Effect 2. Onde as suas escolhas. São. Incrivelmente levadas a sério. No Mass Effect. Ele. Além de ser um jogo. Que você. Meio que molda o seu destino. Você vai fazer as escolhas. Que você quer. Isso daí vai dar consequências. Ou não. Você pode ficar ruim. E assim. Esse lado ruim. Você conseguir tomar decisões mais rápidas. Do que sendo o lado bom. E vice-versa também. O Mass Effect. É muito bom por causa disso. Você se sente realmente. Tomando as suas decisões. E sofrendo as consequências por ela. E os personagens também. São incríveis. Cara. Principalmente do 2. A sua tripulação. Que você reúne. É muito difícil. Você não gostar muito. De um personagem. Todos os personagens. São muito. Super bem. Trabalhados. E eu amo a Jack. Mass Effect. É um jogo que deve ser jogado por todos. Eu acho. Principalmente se você curte um universo rico. O Mass Effect. Tem um universo. Bizarramente grande. De riqueza. De detalhes. De raças. Planetas. Que faz. Um amante de RPG. Babar. Nesse tipo de jogo. Então. Eu recomendo muito. Cara. Esquece o Andromeda um pouquinho. Eu sei que é o mais atual. Mas joga. O 1. Não é tão velho ainda. O 2. É super de boa. E o 3. É bem recente também. Então. São jogos. Que até hoje. Não estão tão envelhecidos. E que. São muito bons. Para ser jogados. E claro. Quem acompanha o canal. Sabe que não vai faltar uma lista de RPG. Sem Dark Souls. O Dark Souls. Para mim. Ele foi um chute na bunda. Dos RPGs. De um gênero. Na real. Recente. Ele meio que inventou um gênero. Embora ele não tenha criado. Muita coisa. Ele conseguiu fazer um aglomerado. Interessante. Nas suas mecânicas. Como uma punição por morte. E ao mesmo tempo. Uma recompensa. Por enfrentar inimigos difíceis. O Dark Souls. Ele é muito bom nisso. E ele surgiu. Meio que numa época. Que. Não era muito comum. Você ver. Empresas. Meio que grandes. Lançando jogos. Difíceis. Era sempre. Para poder atingir. Um grande público. Então nunca tinha esse. Negócio. De deixar o jogo. Muito difícil. E tal. E Dark Souls. Arriscou isso aí. E deu certo. E é uma franquia. Incrível de RPG. Você molda também. O seu personagem. Você faz do jeito que você quiser. Sua armadura. Suas armas. É um jogo excelente. Muito desafiador. O principal dele é isso. Que você vai estar se desafiando. Se superando o tempo todo. E sentindo aquela sensação. De que. Caraca. Eu matei cara. Eu estou ficando bom. Eu estou sobrevivendo a esse mundo. Desgracento. Que é Dark Souls. E vou superar. E vou chegar no final. Essa daí é a mágica. E por último. Aqui também na lista. Temos o The Witcher. O The Witcher. Todo mundo. Eu acho que jogou o 3. Poucos jogaram o 2. Pouquíssimos. Jogaram o 1. E cara. Todos os The Witcher eu recomendo. A história do The Witcher 1. É uma das melhores histórias. Ali dos RPGs. Tem uma reviravolta muito legal. E. Se bobear. Talvez. Seja uma história até melhor. Que o próprio The Witcher 3. Só que o The Witcher 3. Ele é mais grandioso. Simplesmente pelo. Tempo de lançamento dele. Pelo dinheiro. Que a City Project já tinha reunido. E plá plá plá. Porém. Você jogou o 3. Eu acho que a maioria aqui sim. Mas eu recomendo. Dar uma chance. Pro 1. Embora. Eu já falei aqui. Que o 1. É difícil de jogar. O combate dele. É trevoroso. Meu amigo. É tenso. O jogo envelheceu mal. O jogo envelheceu mal. Você vai andar bastante. No jogo. Indo pra lá. Pra cá. Fazendo algumas quests. E as vezes fica meio chato. Porque as distâncias são longas. Mas a história compensa. Tá. Mas o combate é muito ruim mesmo. E o 2. Que ele é meio que a transição. Uma coisa melhor. O 2. Já é bem melhor. Um combate melhorado. Os gráficos já estavam bem bonitos. Bem mais trabalhado também. É muito bom. E o 3. Que é a obra prima final. Foram uma escadinha os The Witcher. Mas eu recomendo você jogar todos. Porque The Witcher tem um universo incrível. De se jogar. E cara. É sensacional. Se for fucking now mesmo. Então. Jogue os outros The Witcher. Por mais que o The Witcher não seja meio sofrível. Vale a pena. Pela experiência que você vai ter. Com a história. Com os personagens do jogo. E bem. Esse daqui é o vídeo. Eu me estendi bastante. Mas quando eu falo de RPG. Eu fico bem. Bem motivado. Porque eu gosto muito desse gênero. Então. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se você chegou agora. Me sigam lá na Mixer. Não se esqueçam. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E fui. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.